Música Malmo Senese começou a carreira nos anos 70. Fazer parte da banda de Sueli Costa foi um dos primeiros trabalhos dele. Desde então, Senese acompanhou músicos e artistas como Milton Nascimento, João Donato, Hermeto Pascoal e muitos outros. O músico também construiu uma sólida carreira solo, com 15 CDs gravados. No seu 15º, Lua Cheia, ele volta ao repertório de Sueli Costa. Além de músicas dela, o disco também tem canções de Dolores Duran. São melodistas incríveis, entendeu? E isso passando para o instrumental, que é o meu caso, dá uma vontade danada de tocar, de improvisar. Então, são músicas incríveis, muito fortes, lógico. Mas a parte instrumental, que é o que me interessa, é maravilhosa. Mas melodistas de primeira. O CD foi lançado na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, onde gravamos este show. Confira e aproveite. O CD foi lançado na Sala Cecília Meireles, na Sala Cecília Meireles. A 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 Sala Cecília Meireles. A Sala Cecília Meireles. Sali, qual é a emoção de ser homenageada pelo Mauro Senize, ao lado de Dolores Duran? É uma honra, um prêmio de vida, esses 42 anos de música de gravar, ser homenageado ao lado a Dolores, que foi uma precursora. O Mauro é um grande amigo, uma pessoa que eu amo, e é um cara maravilhoso, eu sou fã dele, um músico que tocou o meu primeiro disco, e a gente é muito amigo. A Sueli, eu sempre tive vontade de gravar a obra da Sueli, que é muito maior do que eu gravei. Lógico que ela tem mais de 300 músicas maravilhosas. E eu sempre falava, Sueli, um dia eu vou gravar um CD só com suas músicas e tal. Sueli, eu sempre tive vontade de gravar um CD só com suas músicas e tal. Sueli, eu sempre tive vontade de gravar um CD só com suas músicas e tal. Sueli, eu sempre tive vontade de gravar um CD só com suas músicas e tal. Sueli, eu sempre tive vontade de gravar um CD só com suas músicas e tal. Sueli, eu sempre tive vontade de gravar um CD só com suas músicas e tal. Sueli, eu sempre tive vontade de gravar um CD só com suas músicas e tal. Sueli, eu sempre tive vontade de gravar um CD só com suas músicas e tal. Sueli, eu sempre tive vontade de gravar um CD só com suas músicas e tal. Sueli, eu sempre tive vontade de gravar um CD só com suas músicas e tal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL